Olha a roda de samba aí, gente! Quando existe, há 39 anos não conseguiu conquistar ainda. Então vai fazer, ó, agora, um desfile abençoado, falando da Virgem Maria. E para cantar, para exaltar a Virgem Maria, nós temos aqui o pessoal que compõe o tio, exatamente o samba. Doglinhas, são cinco pessoas fazendo o samba. Tem o Doglinhas, tem o Pelezinho, tem o Mestre Juca. Como é que foi? Cinco pessoas tinham dele para fazer um samba só. Foi fácil, 25 anos de parceria. Pelezinho, Doglinhas, Juca, Cuca e agora entrou o Ivanzinho. Como é que ficou o samba, meu filho? Chame! O céu se abriu, ou trouxe o luar, caber minha águia de ouro passar. A pessoa, mulher que me guia, o nosso azul e branco, é de Maria. O céu se abriu, ou trouxe o luar, caber minha águia de ouro passar. Agora, para aqui, para o destilar, para a escola, chega a avenida, querendo o Vitor, contratou o André. O André foi campeão ano passado como canabalesco, vai, vai. E agora quer ir? Agora ele vai pelo time exatamente aqui da Águia de Ouro. Você vai então em busca do bicampeonato? Não, nós já temos, eu já tenho esse bicampeonato. Agora vamos conquistar o campeonato para a Águia de Ouro. Como é que eu sei bicampeão se você for campeão só o ano passado? Não, bicampeão porque eu já sou campeão esse ano de novo com a Águia. Claro, sem dúvida. E como é que é colocar a Virgem Maria na avenida? Então, o nosso enredo tem como base as mães da história universal. E nada melhor do que fazer esse comparativo com a mãe, a grande mãe Maria, né? Maria de Jesus. E damos aí um pontapé inicial para os 300 anos de comemoração da aparição de Nossa Senhora Aparecida. Águia de Ouro, vive lutando, perseguindo o título, ainda não conseguiu. Mas esse ano ela faz fé, faz fé também na bateria do Mestre Junca. Fez o samba e agora vai fazer, mostrar como é que vai ser a sua bateria, Mestre. Quer saber como vai ser? Minha mãe, mãe, divina dona da terra, sentimento de amor é magia. Vem, divina bateria, vai ter a Cíntia, as pessoas já acompanham. Jogê, Santa Paula, Marta do Péu e Mestre Sala. A equipe de Santa Rita desceram em escola a desfilar na Santa Feira, a vira um carnaval de São Paulo. Aí tá, uma pequena postação de nuvens ao desfile da Águia de Ouro. E agora é com você, Mestre Sala, Sousa Trolli! E o carotão com esse vozerão todo, a gente mal consegue ouvi-lo, né? É o agito do carnaval de São Paulo. Já imagina se eu tivesse que gritar assim, minha voz, ó, ia embora de vez. Mestre Sala, Sousa Trolli!